Se puder, todos os dias dou um pezinho de dança. Estamos a lavar a louça ou estamos não sei o que, está a música a dar e dança-se. Estou na Noesis desde dezembro, entrei para a área de testes funcionais. Há volta de uns 18 anos já na Noesis. Tem sido um balanço bastante positivo. Agora estou mais virado para o BI e para a área de indicadores. Temos um espírito de equipa muito bom. Só 10 5 estrelas. Eu desde pequena que tenho esta paixão pela dança. Tinha um professor de dança que me desafiou um dia e disse-me porquê é que tu não vais fazer-me formação? Fui desafiar-me na história dos pés-quertos e pronto, fiquei viciado. E nunca mais larguei. É assim uma higiene mental, como eu costumo dizer, fantástica. Já chegámos a levar colegas de trabalho também para as aulas e para experimentar as aulas e gostaram bastante. Foi fixe. Já dei aulas a adultos, mas neste momento maioritariamente são adolescentes e só o facto de no final de cada espetáculo perguntarem quando é que é o próximo e ver uma alegria estampada no rosto deles é super gratificante. Ver aquele reforço humano da pessoa que se sente bem com aquilo que nós fazemos ou com aquilo que nós lhe promovemos é uma coisa fantástica. Às vezes posso chegar super cansado, mas eu saio de lá completamente viva. De coração cheio. Gosto de todos os estilos de dança, mas aquele que puxa mais para mim sem dúvida que são as danças urbanas. Eu gosto mais de dança para dançar com o parceiro do que propriamente para dançar para dar show. Mesmo eu criando as perigrafias e eu estando a solo a dançar, eu faço sempre para mim. Grandes amizades que tenho conseguido fazer através da dança. Esse retorno para mim é fantástico, por ser que eu gosto de dar aulas, que é a forma como isso transforma as pessoas. A dança é uma forma simples e fácil de aproximar as pessoas. E isso para mim é aquilo que me continua a motivar a não desistir e continuar, e mesmo cansado, lá vai o Silvio e bora lá. Eu acho que a dança, essencialmente, é uma forma que nós arranjamos de exprimir o que muitas vezes não conseguimos dizer com palavras. É uma expressão profunda da alma. Há muita coisa que nós transmitimos a dançar que jamais todas as palavras do mundo conseguiriam mostrar. E foi como o Silvio disse. Aquela gratificação de podemos estar cansados, mas vamos dar a aula e sabemos que as pessoas saem bem, felizes. A melhor frase é mesmo, aliás, não é frase, é exclamação, é mesmo experimento. É só indo fazer, é que vamos perceber o que é que nós estamos a dizer. E façam os nossos workshops. Sejam felizes.